Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, estou começando mais um vídeo aqui, não reparem porque eu acordei hoje bem cedo porque o pedreiro já vai estar chegando aqui. Nós vamos estar dando início à nossa obra aqui, né? A segunda fase da nossa obra. Nós temos essa obra aqui já há um tempinho e não havia terminado, né? E agora nós vamos terminar. O pedreiro daqui a pouco está chegando, né? E vai colocar o piso aqui. Vou fazer um tour aqui para vocês verem o antes e o depois, tá bom? Mostrando para vocês o antes, para depois nós compararmos, né? E ver como que vai ficar. Esse terraço que está bem feinho, sem pintura, sem piso, mas vai ficar bonito. E vamos acompanhar, hein? E o serviço aqui não para. Olha, o piso já está sendo colocado. Essa aqui foi a primeira parte, né? Foi ontem que foi colocado. Ainda tem mais ainda para cá, ó. Essa parte toda na parede. A bagunça ali, tem coisas ali de baixo que a gente tirou. E é isso, pessoal. E vamos seguindo. Então, pessoal. Já fui no material de construção. Comprei essa tábua de pino. Comecei a lixar, porque eu quero fazer uma prateleira com ela. Lixei de todos os lados, as laterais. E vou passar, né? Um paninho agora para tirar toda a poeira. E vou usar essa tinta aí, ó. A base aclírica. Ela é muito boa, porque ela é bem grossa. E ela, assim, uma de mão, ela já cobre muito bem. E eu não quero fazer uma pintura, assim, muito caprichada. Porque vai ficar debaixo da pia. Eu só quero passar, né? Uma de mão, né? Para poder proteger um pouco, né? Conservar e ficar bonitinho, né? Ignoro o barulho de maquita. Mas aqui a obra ainda não terminou, gente. Estamos na escada agora. Demorei um tempo para estar enviando esses vídeos, né? Porque eu estava muito cansada. Ficava sem ânimo para estar editando os vídeos. Mas estou aqui fazendo, mesmo com barulho. Não vou enrolar mais, porque acabam ficando muitos vídeos pendentes, né? E temos vídeos, né? Para ser gravado, para sair. Que é o vídeo dos preparativos das bodas, né? Que eu estou preparando, eu e meu esposo. E aí eu pintei, né? De todos os lados, deixei secar. Porque enquanto eu estava pintando aí, deixando secar, O meu esposo já estava furando lá debaixo da pia para colocar as mãozinhas inglesas. Para colocar essa brateleira. E seca bem rápido, a massa acrílica seca muito rápido, né? E aí ele foi furando, né? Foi colocando todas elas, né? Foram três, né? Para aguentar o peso. Eu já coloquei a tábua no lugar, né? A brateleira. Gostei, né? Do resultado. Nós compramos a medida. Olha como que eu sou suja, gente. Mas muito feliz, né? E grata a Deus por tudo que o Senhor tem me proporcionado. E coloquei essa mesa aí, né? Com esse armário. Mas eu não estou gostando dessa mesa aí. Mas ela vai ficar aí por um tempo. Coloquei uma toalha, né? Mas o vento não deixa. Porque aqui venta muito, gente. É muito vento. E aí ficou assim, ó. Minha esposa colocou as portinhas no lugar, né? Que a gente já tinha. Nós limpamos o chão. Limpamos a bancada da pia. E esse armário eu deixei para colocar coisas de festa. Um cooler ali. Coloquei debaixo. Tapa de bolo. Um pote grande que a gente usa para churrasco. Tecido, bandeja. Deixamos tudo aí dentro. Porém, eu não estou gostando muito desse armário. Olha, tem uns fantostes ali. Que eu trabalho, né? Com uma criança. Quando eu era do Ministério Infantil, né? Eu usava muito. Está tudo aí, né? Porque eu não quero jogar fora. Não quero desfazer. Porque sempre a gente precisa, né? Então, está aí. Não sei se eu passo essas coisas para lá. Para baixo da pia. Porque ainda tem espaço. Debaixo da pia. A gente pensa no tamanho de baixo da pia. Aí será janela. A gente não colocou ainda. Mas será uma janela de vidro para proteger aí. Se um dia estiver chovendo, a gente vai fazendo churrasco e tal. Não atrapalhar, né? Essa parte eu vou abrir aqui para vocês verem. Gente, olha só que gracinha que ficou. Então, pessoal. Essas coisas aqui, olha. Ficava lá embaixo tudo entulhado. Eu trouxe para cá. Ainda tem muita coisa ainda para trazer, né? Está vendo a prateleira? Olha, cabe muita coisa. Aqui de baixo ainda tem muito espaço. Né? Olha. Ainda tem indo uns farelinhos aqui que eu tenho que voltar a limpar. Porque a gente colocou agora a porta e acabou soltando uma coisinha do rejunte. Olha, aqui tem esse culo menor nas bandejas, nas travessas de tampo, prato, travessa. Esse culo eu botei aqui deitado porque não dá para ficar em pé. Tá bom? E do outro lado, olha. E do outro lado, olha. Ainda tem muito espaço ainda ali, olha. Olha. Prato ali, tem esse prato de vidro. Tem muito espaço ainda, olha. Para eu colocar. Se eu tiver... Eu trazendo as coisas de lá, eu vou dispensar esse armário. Porque ele está um transtorno aqui. Né? Sei lá. Não gostei muito, mas ele vai ficar aqui. Então, agora eu vou descer porque já está tarde. Já está, ó. Chuviscando. Aqui a chuva já está vindo. Então, vou descer. Né? Porque já está de tarde. E amanhã eu volto. Terminar, né? E concluir esse vlog aqui. Para vocês. Voltando aqui, pessoal. Com antes e depois. Vou fazer. Ainda tem algumas coisas ainda para terminar. Mas eu vou fazer aqui, né? Porque essa parte já finalizou. Olha. Aqui tem as coisinhas da minha filha. Que ela brinca aqui, né? Casinha. Aqui tem algumas coisas. Ferramentas ali. Uma cadeira. Ali ainda tem algum piso que sobrou. As paredes ainda não foram pintadas. Aí aqui está essa caixa de... De livros. Meu filho vai ver o que ele vai fazer. Aí essa mesa aqui. Eu não queria aqui. Mas vai ter que ficar aqui por enquanto. Coloquei essa toalha. Porque ainda tem muito ainda sobra de material ali. E ferramentas. Gente, aqui é muito vento. Olha a toalha. Como é que fica? Até daqui solta. Olha. Aqui tem essa mesa. Aí. Lembra do armário? Gente. Esse armário. Olha a porta. Onde está? Está ali, ó. Porque aqui é muito vento. E o vento acabou abrindo, abrindo, abrindo. E arrancou a porta do lugar, ó. Aí eu vou ver o que eu faço. Se eu coloco ali. Naquele lado. Mas vamos ver. É. A escada está aqui. Ali está a pia. Pia. E a churrasqueta está ali. Ainda tem ainda a escada. Ainda tem aquele vaso lá. Que a gente ia usar para colocar aqui no banheiro. Mas não vamos usar. Aí está aqui assim. Toda de piso. Olha. Esse piso. É uma benção para limpar, gente. Tem que lavar. Mas eu não consigo lavar. Porque ainda tem essas coisas aqui ainda. Né? De massa. Gente, que livramento. Lembra da porta que eu falei que o vento tombou? Arrancou dali? Ela caiu. Eu deixei em pé ali. Ela caiu. Caiu em cima de mim. Bateu na minha mão. Que jogou o celular longe. Mas não me machucou. E ela é pesada. Pensa numa porta. É 100% MDF. É essa porta aí. Gente, eu fiquei até tremendo. Meu Deus. Mas graças a Deus. Não me machucou. Graças a Deus. Eu não vou nem cortar esse vídeo para vocês verem o momento. Vocês estão vendo aí, né? Gente, vocês viram, né? Ai. Já recuperei meu ar. E vamos continuar aqui. Aí eu não sei se eu tiro esse armário. Eu acho que eu vou tirar esse armário. Depois de tudo que aconteceu. Agora sei que não vai ficar no lugar essa porta. Mesmo a gente pregando. Porque aqui é muito vento. E eu vou tirar. Vou botar essas coisas tudo ali dentro. Do armário ali que tem espaço. E vou dar fim nisso daí. Porque aqui em cima não tem como ficar. Meu Deus. Ai. Que susto que eu levei. Então, gente. Olha. Aqui está a escada. Essa escada que fica lá na laje. Na caixa d'água, né? E aqui falta ainda a janela, né? Aqui está a pia. A gente já fez um churrasquinho aqui. Num domingo aí desses. Ó. Ainda tem escada. Tem aquele vaso lá. Aquela privada que a gente ia usar. Mas a gente desistiu. Porque teria que ser uma descarga na parede. E gastar muito mais água, né? E aí resolvemos comprar outra privada. E esse daí a gente vai doar. Então, ó. Aquela parte ali eu lavei. Que ali não tinha problema. Joguei água. Já secou rapidinho. Porque está calor. Está ventando, né? Gente. Aí ficou assim, olha. Deixa eu fazer assim de longe. Aqui é um espaço bem grande. Se eu for fazer uma festinha aqui. Dá para colocar umas oito mesas. Com cadeiras. Mais ou menos. Falgado, entendeu? Então, graças a Deus. Isso aqui foi um sonho. Né? E nós estamos conseguindo realizar. Graças a Deus. É devido a poeira aqui, gente. É muita poeira. Porque está tendo obra lá na pista. Tem casas tendo obras. Então, a poeira vem, né? Aí eu mantenho essa porta aqui trancada. Tem uma limpezinha hoje nela. E a gente também está com obra. A gente está fazendo a escada. Que eu estou filmando. Para vocês verem. Tá bom, pessoal? Olha, um grande beijo. Fica todos com Deus. E tchau, tchau. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não ativou ainda as notificações. Ative para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Esse tipo de vídeo, né? E deixa o seu ok. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau